Hora do recado, essa é demais. Recado do telespectador, DDD3399111443, o Tomás me quebrou nessa aí, né? Enche o telão aqui, recado do telespectador. Boa tarde, meu querido Nico! Sou Cleide de Teó, bairro Joaquim Pedrosa. Hoje é feriado e estou ligadinho no seu programa junto com minha mãe, Vilma. Dona Vilma, um beijo pra senhora. Ô, dona Vilma, não consegui, não tive tempo pra ir até a casa da senhora, tomar um cafezinho com a senhora e com a Cleide. Mas em breve voltarei até o Flotone e a gente vai matar essa saudade e essa vontade de conhecer. Aí, ó, o Tomás fez curso online, né? Aqui, ó, 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 eu já ia falar do Abelaí aqui, ó, Abelaí, seu irmão concorrente. Podia ter falado, né? Boa tarde, Nico Mendes Felício. Uma ótima quinta-feira pra vocês. Estou ligadinho nesse programa jornalístico abençoado. Bora de bolo de cenoura com cobertura de chocolate ao leite? Ó, Abelaí, o bolo de cenoura eu vou aceitar, mas a cobertura de chocolate eu não sou adepto, não. É, eu não gosto, não. É, mas se demorar a trazer esse bolo pra mim, você pode ficar tranquilo que o Tomás agora já tá fazendo uns bolos. Uns bolos e uns pão pra nós aí. Esse Tomás é demais. Boa tarde, Nico Mendes. Sou a Aparecida Miranda do bairro Vale Verde. Sou sua fã. Ô, Aparecida, obrigado. Como hoje é feriado, pra quem? É feriado hoje? Hã? É feriado aí, ô Dés? Não? Produção tá aí, todo mundo? Quem tá aí? Ah, ô, chefia? Eu chamo o Júnior de chefia. O diretor de jornalismo trabalha no feriado? Eu não quero ser diretor de jornalismo, não. Trabalha no feriado? Deus é mais. O que que é isso? Como hoje é feriado, estou assistindo seu programa que é nota mil. É, é feriado pra vocês aí, né? Pra nós aqui, a notícia não para. Olha que gracinha da mamãe. Ah, do feriado, é ele lá. Com a carinha dele toda inchada. Boa tarde, Nico. Sou a Eni Silva do Santa Rita. Uhul! Uhul! Hoje sim, estou assistindo na TV consertada. Viu? Viu que ontem a TV dela estava toda arrebentada, goitada? Aí, ó, um dia após o outro, aí, ó. Abraço para Eunice e Eleni e minhas irmãs. E um abraço pra vocês aí na TV. Vocês são mil! Eni, beijo pra vocês. Viva a televisão. Fiquei até mais bonita, hein, Eni? Nessa televisão consertada sua aí. Eu gostei. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu amor, Carlos Henrique de Tambacurim. Oi, meu amor, Carlos Henrique de Tambacurim. O nome dele é isso? Boa tarde, Nico. Manda um abraço. Olha lá. Meu amor, Carlos Henrique de Tambacurim é o nome dele. Meu amor, Carlos Henrique de Tambacurim. Ah, é amor dela. Ah, é. Manda um abraço pro amor dela. Carlos Henrique de Tambacurim. É, Carlos Henrique. Quase que eu me enrolo aqui. Um abraço pro Cê aí. O Cê é amor é dela lá, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Viva as crianças. Manda um abraço pro meu filho, Dom. Ele completou os sete meses ontem. Beijo pra vocês. Tatiane. Rapaz, primeira vez que eu vejo um filho chamando Dom. Dom. Bonito. Gostei. O Henrique tá lá em casa, lá, amor. Tava lá. Deu mil lá. Eu amo as crianças, viu, Tatiane. Boa tarde, Nico. Valdivinho Jorge do Bairro Atalaia. Adoro teu programa. Manda um abraço pra todos aí. Valdivinho do Atalaia. Tamo junto, fi. Um abraço pra todos aí. Próxima. Nico, boa tarde. Aqui é o Alexandre de Revê. Domingo teve uma prova de ciclismo. Foram 55 km. Prova difícil, mas consegui. Virando a lista de classificação de ponta cabeça, fiquei em primeiro lugar. Você sabe quem ficou em último, né? É, ficou... Mas show mesmo é o seu programa. Um abraço para o Ciclista do GV. Esse trabalho... Eu vi muita gente que tava participando desse campeonato, né? Um beijo pra vocês aí. É, o ciclismo. Meu irmão que tá pedalando todo dia, rapaz. Vai lá no porto e volta. Que bubi, você vai lá de bicicleta lá e volta? Hã? É, eu vou de carro pra lá. Olá, Nico. Meu nome é Regiano do Planalto 2. Assista o seu programa todos os dias. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mãe, Nisse. Para o meu pai, Joanísio. Que fez aniversário segunda. Para todos os meus familiares e para o meu marido. Um abraço. Fiquem com Deus e que ele abençoe o seu trabalho em nome de Jesus. Amém, Regiane. Um beijo pra todos aí no Planalto. No Planalto 2. Olha que criança é essa, minha gente. Fala, meu amigo. Boa tarde, Nico. É a sua fã, Jaqueline de Guerreiro Caldas. Minha fã. Amanhã sextou, hein, Tandancinha. Hã? Amanhã já é sexta-feira? Nossa, meu Deus. Dancei um dia desse aqui, ô, G.A.? Hein, Odessa? Não foi um dia desse que eu dancei? Já tá dando sexta-feira de novo? Ah, não. Mas sexta-feira depois de feriado não pode dançar, não, hein? Amanhã sextou, tem dancinha? Nico, olha aí minha filha, Helena Sofia. Ela é muito gata, essa Helena Sofia. É. Nós temos que ir lá em Guerreiro Caldas, hein, Lamoni? Tem que ir lá. Daqui a pouco tem mais mensagem. O diretor já falou lá. Essa é a última. Mesmo no feriado, né, diretor? Tem que seguir tudo certinho, né? Os horários, é isso mesmo. Daqui a pouco tem mais mensagem no telespectador.